E aí galera, aqui é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337 Seguinte pessoal, hoje eu estarei fazendo um vídeo aqui falando com vocês sobre as piores skins para você trocar, vender e lucrar no CSGO E de fundo eu estarei abrindo algumas caixas aqui no Wild Case Só que manos, fiquem tranquilos, eu tô ligado que muitos de vocês não gostam que eu fique abrindo caixas, apostando Mas eu não vou falar sobre o site durante o vídeo, não vou falar sobre as caixas que eu tô abrindo, sobre as armas que eu estou ganhando O site vai ficar só de fundo aí atrás da minha facecam enquanto eu converso com vocês Inclusive você pode simplesmente minimizar o vídeo e me escutar, porque é o que vai importar o que eu vou falar e não o que vocês estão vendo, entendeu? Mas pra quem quer tentar ganhar alguma skin de graça aqui no Wild Case, eu vou dar um recado muito importante, mano Você vai entrar aqui no site pelo link que tá aí na descrição, vai alugar com a sua Steam, vai depois clicar nessa abinha aqui de Get Free Coins E aí vai abrir essa janelinha e aqui você vai colocar o meu código promocional que é o código CACHORRON337 Depois você clica nesse botãozinho verde aqui escrito Get Coins e pronto, você vai estar ganhando algumas moedas de graça aqui no site Essas moedas aqui vão permitir que você consiga abrir essa caixa aqui, a Military Spec, então você vai abrir essa caixa de graça E galera, caso você ganhe alguma dessas 5 primeiras skins, no caso essa AUG, essa USP, essa CZ, essa UMP ou essa K47 Você vai tirar uma print e vai mandar lá no Twitter que caso você utilize meu código, abra essa caixa e ganhe alguma dessas armas que eu citei Eu vou te dar uma skin pra você depositar aqui no site e poder retirá-las, mano, porque são skin caras aqui, ó Skin de R$180,00, skin de R$17,00, né, que eu tô convertendo aqui pra reais, vai dar em torno aí, sei lá, uns 50 e pouco É só skin top, mano, então se você ganha alguma dessas skins, tira uma print e me mande lá no Twitter que eu estarei liberando o seu Ifidral, demorou? Recado dado, galera, agora fiquem com o vídeo e é um vídeo muito importante, principalmente pra você que está tentando aí juntar algumas skins para alcançar o seu inventário dos sonhos Galera, pra quem não sabe, algumas facas do CSGO, né, algumas skins de facas do CSGO existem apenas no estado Factory New e Minimal Wear Essas facas são Fates, Marble Fates, Tiger Toofs, Dopplers e Gamma Dopplers Essas facas, galera, elas não existem no estado Field Tested, Well Worn e Battle Scare, apenas Factory New e Minimal Wear E elas, Minimal Wear, são impossíveis de trocar, de vender, você até consegue vender, cara, mas tipo, por um valor muito, muito baixo Ou seja, você acaba perdendo muito dinheiro quando você pega alguma dessas facas no estado Minimal Wear Então sempre que você for pegar, sei lá, uma Karambit Tiger Toof, uma M9 Doppler, uma M9 Gamma Doppler, nunca pegue uma Minimal Wear, cara Rejeite a Minimal Wear, simplesmente porque o float das começam em 0,70, então já é um float alto, já é algo desgastado E já que existem apenas em Factory New e Minimal Wear, ninguém quer Minimal Wear, todo mundo quer Factory New Eu tenho uma história bem curiosa sobre isso Um dia eu peguei uma M9 Phase 2, cara, vocês estão ligados que uma M9 Bayonetta Phase 2 é uma faca muito, muito bonita Só que ela era Minimal Wear, eu taquei no Open Skins por um valor, tipo, muito mais baixo do que ela costuma ser vendida E mesmo assim, eu não conseguia vender e eu vi que, tipo, são muitas pessoas que tentam vender essas facas Então rejeitem, galera, sério, rejeitem Não peguem nenhuma dessas skins de facas Minimal Wear, cara É, tipo, pra perder dinheiro Tanto que muitos sites de apostas, muitos sites de trocas, principalmente Eles colocam assim na cara do site Muitas, cara O que você vai conseguir achar de M9 Minimal Wear Doppler, Gamma Doppler, Tiger Toof São muitas porque os sites querem que você pegue isso, cara Pra eles não valem a pena, não dá pra lucrar em cima dessas facas As facas Fades ainda tem outro detalhe que você tem que ficar muito, muito atento Que é a quantidade de Fade Como assim a quantidade de Fade? Toda faca Fade, seja Carambit, seja M9, seja Bayonetta, seja Butterfly, seja Flip Ela tem uma porcentagem de Fade E quanto maior for essa porcentagem, melhor Acontece, pessoal, que ninguém quer uma M9 Fade Uma Butterfly Fade, uma Carambit Fade Com menos de 90% Assim, 85% até vai Mas aquelas facas que são as famosas facas cinzentas Com 75% de Fade 70% de Fade, não sei nem se existe, mas 75%, 80% Ninguém quer essas facas Simplesmente porque com 5 dólares a mais Com 10 dólares a mais Você paga uma mesma faca Só que tipo, 90% de Fade 95% de Fade Pra quem não entende sobre esse assunto Quanto menor o Fade de uma faca Fade Mais no início ela é cinza Então você já viu uma M9 Bayonetta Fade Que ela é tipo, o comecinho dela, a parte de baixo dela é muito cinza Aí depois vem o roxo, o amarelo, o rosa Então é porque essa faca tem uma porcentagem muito baixa de Fade E evitem galera, sério, evitem Se você pegar uma faca, sei lá Uma M9 Fade Minimal Wear Com 75% Fade Você tem uma das piores facas do mundo Para trocar, vender e lucrar Em relação aos rifles, né As K47s, M4A4, M4A1S Evitem no estado Well-Warned, né Que é o estado bem desgastado Eu não sei porquê galera, não sei uma explicação pra isso Mas os rifles Well-Warned Eles dropam muito pouco Então, dropa muito mais, por exemplo, a K47 Vulcan Field Tested Do que a K47 Vulcan Well-Warned Elas existem muito poucas E elas são bem parecidas com o Battle Scare Ninguém quer esse tipo de arma Então se você tiver, por exemplo, uma K47 Vulcan Well-Warned Mano, você vai perder muita grana para trocar essa arma Vai ser muito difícil você conseguir fazer uma troca E que consiga lucrar com essa arma Evitem também aquele pessoal que te manda a proposta Se você ver que tem ali rifles Well-Warned Evitem, cara Principalmente se for Start Track Não peguem Você vai estar perdendo muita grana Você vai estar se prejudicando muito Então, para você chegar a ter aquele inventário dos sonhos Você tem que evitar esse tipo de rifle Tem uma linha de tipos de skins de facas Que elas trazem muita confusão Para quem quer trocar Para quem quer lucrar em cima de trocas Que são aquelas que elas não têm desgaste Elas mudam apenas o brilho Ou algum outro detalhe da arma Como, por exemplo, uma Blue Steel Uma Damasco Steel Uma Stained Essas armas não têm riscos E o que acaba acontecendo que prejudica tanto Que você consiga lucrar em cima delas? Uma faca Blue Steel Factor New É exatamente igual a uma faca Blue Steel Fug Tested Que uma Minimal Wear, por exemplo Então, assim, se você tiver uma faca Blue Steel Não pegue Factor New Sério, galera Você vai estar perdendo muita grana Primeiramente, você vai estar pagando a mais Em uma arma Em uma faca Factor New Que é igual Exatamente igual A uma Fug Tested Então, evitem essas facas Ninguém quer essas facas, cara Sério, para que eu vou querer uma Factor New Sendo que a Fug Tested é igual? A Minimal Wear você ainda até consegue Mas a Fug Tested é a mais fácil de trocar A Battle Scary e a Warner Também são boas Mas o estado ideal para esse tipo de faca É uma Fug Tested Não só para Blue Steel, cara Pega assim Vai no Google agora Talvez você esteja colocando aí na tela Uma Damasko Steel Factor New E uma Damasko Steel Fug Tested São iguais, cara Assim como a Blue Steel Assim como a Stened Elas não tem diferença nenhuma, cara Nenhuma Mas são facas boas Para você que quer pegar uma faca Por um valor mais barato E uma faca bonita Uma faca que não vai ter riscos, por exemplo SGS O Day Para dois amigos É, dois amigos de escola Há mais de 10 anos Eles jogam muito CSGO comigo E eu decidi dar de presente para eles Uma faca, né Então eu dei uma faca para cada um E aí eu peguei uma Blue Steel Battle Scare Por quê? Porque elas são facas que não tem riscos Elas não tem desgaste E o que muda é apenas a cor delas Elas deixam de ser um pouco azul E ficam um pouco roxas Só que mesmo assim Ficam bem mais bem bonitas Mas evitem as Factory News, cara Sério, vocês não vão conseguir lucrar nada Com essas armas São bem difíceis de vender De trocar Evitem, cara Evitem Agora um dos detalhes mais importantes E que eu me ferrei Muito recentemente Com esse tipo de erro São as facas Start Tracks Sim Armas Start Tracks Como por exemplo Todo mundo quer uma AK-47 Fire Serpent Todo mundo quer Alguma Uma WP Asimov Start Tracks Essas armas Elas valem muito O Start Tracks Valoriza muito Essas armas Já nas facas Não é a mesma coisa As facas Start Tracks Ninguém quer, mano Não peguem Facas Start Tracks A não ser que sejam Crimson Web Factory News Ou Knight Factory News Qualquer outras skins Que não sejam essas duas As que eu acabei de citar Start Tracks Tá lá só pra fazer você Perder dinheiro Pra quem acompanha o canal Sabe que Há uns dois meses atrás Eu postei um vídeo No CSGO Eu cheguei a 700 dólares No CSGO E eu retirei Uma Gut Safira Start Tracks Foi a pior coisa Que eu fiz na minha vida Com aquele dinheiro Com 700 dólares Eu poderia ter pego Duas Karambits Dopplers Eu poderia ter pego Uma M9 Marble Fade E uma Flip Doppler Eu poderia ter pego Muita coisa Mas eu acabei Vacilando muito E eu peguei uma Gut Safira Start Tracks Se fosse só uma Gut Safira Estaria até que bom Mas não O Start Tracks Ferrou tudo Porque aquela arma Na verdade Ela Tinha um valor Ali em torno De 328 dólares Ou seja Eu perdi 300 dólares Pegando essa faca Depois pra trocar Foi impossível Depois pra vender Foi impossível E eu Mano Eu perdi muita Muita Mas muita grana Com aquela faca É o maior arrependimento Da minha vida Em relação a CSGO O maior arrependimento Da minha vida Em relação a CSGO Mas enfim Evitem essas facas Lembrando A não ser que sejam Factory New Crimson Abbey Ou Factory New Knight De resto Facas Start Tracks Vocês vão pagar a mais Pra Nenhuma diferença Ninguém quer faca Start Tracks E por último aqui galera Eu estarei falando Sobre as AK-47s As facas As carambitas Principalmente Casey Harden Essas facas Elas mereciam Um vídeo Só falando sobre elas Porque é algo Muito especializado Mas eu vou falar Basicamente Aqui Eu vou falar Bem rapidinho Pra vocês Sobre elas Enfim A não ser que tenham Uma porcentagem De azul 80% maior Que elas tenham Mais de 80% De azul Essas facas Dificilmente Vocês vão conseguir Ganhar dinheiro Em cima delas Lucrar em cima delas Só que também Não é porque você Tenha uma Com 50% 30% Que você Vai perder dinheiro É claro Se você tiver Muito pouco azul Você dá 10% 5% Aí você Perde dinheiro Mas se você tiver Uma com 20 30 50 Você não vai perder dinheiro Mas pra lucrar Pra ser uma Bloodin Ou pra ter a parte De cima Bloodin Do uma AK-47 Por exemplo Tem que ter no mínimo 80% de azul Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Especificamente Falando apenas Das case hardness Diga aí na descrição É na descrição Nos comentários Que eu posso estar Trazendo pra vocês Mas é isso aí galera Evitem esse tipo De faca Evitem esse tipo De skin Porque pra quem não sabe Galera Tem muita pessoa Que vive de CSGO Vendendo skins Pra dinheiro Na vida real Tem muitas pessoas Que lucram Fazendo trocas E se você Tem alguma dessas skins Que eu citei nesse vídeo Você vai perder Muito pra vender Muito pra trocar Isso se você conseguir Só não vou ficar preso Lá no seu inventário Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem Que eu continue Com esse tipo de vídeo Onde eu falo Sobre algum assunto Relacionado a CSGO Diga aí nos comentários Digam aí também nos comentários Algum assunto Que eu posso estar falando Que eu vou ler O comentário de todo mundo E aí quem sabe No próximo vídeo Eu fale sobre o assunto Que você disse aqui Nos comentários Que você me deu uma dica E é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Eu, Rianglo, Ficando por aqui Até o próximo vídeo Se inscreva Ative o sininho Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti